Olá, meu aluno e minha aluna! Hoje nós iremos falar das características da membrana plasmática. Não irei falar de transporte, tá? Irei falar de características. E aqui tá a nossa membrana plasmática. É, Padre, que parece um bichinho aqui, né? A cabecinha e as perninhas. É, meu querido. Mas, ó, a membrana plasmática não é esse negócio paradão, não, tá? Ela é totalmente fluida, se mexe, vai pra cá, vai pra lá e tal. Ela nem pode ser vista a microscópio óptico. Tem que ser vista aqui com o microscópio potente pra poder visualizar as membranas, tá? Hum, não sabia disso. Pois é. Cara, toda célula que é célula tem membrana plasmática, né? E a função dela, meu querido, é selecionar, mano. Quem entra e quem sai, tá ligado? A célula não é casa de... não é tua casa, não. O que entra e quem quer, não, viu, mano? A membrana aqui, mano, é seletiva. Entra o que é específico, sai o que é específico. Mas tem um carinha aí que entra furando tudo, né? Que é o vírus que se associa a receptores que tem na membrana e acaba enganando a célula e entrando dentro da célula, tá? Mas essa cabecinha que você vê aqui é o que nós chamamos de fosfolipídio. Se é fosfolipídio, então você deve imaginar que é um lipídio conjugado, lipídio junto com fosfato. Entretanto, porém, sobretudo, olha só aqui o que eu vou dizer pra tu. Na cabeça do aluno, ele acha que o fosfolipídio é uma coisa... Tchá, é isso daqui. É não, querido. Existe uma família de fosfolipídios. Tem fosfolipídio de todo jeito. Os mais conhecidos são os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios. Ah, Patrícia, eu não sabia disso, não. Sabendo agora, você tá vendo? E uma característica marcante aqui é o seguinte. Vamos lembrar que tu vê o que é lipídio, né? Lipídio, uma molécula insolúvel. Em se tratando de lipídio de membrana, é um triglicerídeo. Ixi, falei bonito, hein? Então vai ter aí as famosas características de um triglicerídeo. Tem glicerol, tem o seu glicerolzão aqui, que inclusive tá na parte hidrofílica. E tem a sua cadeia hidrofóbica aqui embaixo. Essas duas pernas aqui é a cadeia hidrofóbica. Essa perninha aqui tá torta por conta de uma ligação dupla que existe aqui, ó. Uma ligação cis. E tem esse hidrocarboneto aqui lindo e maravilhoso, tá? E quando uma molécula possui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, nós chamamos isso de anfipática. Ou também tu pode chamar isso aqui de anfifílica, tá? Então tem concurso que eu já vi caindo anfipática e tem concurso que eu já vi caindo anfifílica. Pra você poder não errar a questão, tá? Aprenda aí os dois nomes. Tô aprendendo, Patrick. Pois é, tá? Aqui eu coloquei fosfatilcolina, fosfolipídio mais comum nas membranas celulares. Olha só. Além desses aqui, tem esse daqui, né? Ligação dupla provoca um quebra na molécula, aumentando o espaço entre as cadeias hidrofóbicas. Olha só aqui. Você pode perceber também que o glicerol não tá aqui sozinho, não, né? Tá aqui com o fosfato e esse outro radical tá aqui por cima, tá? E um detalhe importante, tá? A membrana não tem só esse daqui, não. Também tem colesterol. Ah! Colesterol, pra mim, colesterol é ruim. Não, meu filho. Colesterol é precursor de hormônios e colesterol tá também aqui, mano, na membrana, tá? Olha, não cai naquela de colesterol bom e colesterol ruim, não, viu? HDL, LDL e não sei o que, LG, esse negócio aí. Mas ali é tudo, mano. Lipoproteínas, tá? São lipoproteínas que transportam fosfolipídio e transportam também colesterol. Que às vezes na cabeça do aluno acha que HDL e LDL é o colesterol. Não. São transportadores de colesterol. São lipoproteínas, tá? E tem aqui os glicolipídios, velho. Que são as antenas que ficam aqui na membrana pra recepcionar quem entra e quem sai. E fazer todo aquele paranauê lá. Isso aqui, ó. Aqui, ó. O glicocálix, isso aqui. Pronto. É isso. É, Padre, o que é que é glicocálice? Mano, são moléculas receptoras, velho. Pra entrar aqui dentro da célula, não é assina furando, não, gente. Tem interações específicas que acontecem aqui na membrana, tá? E esse glicocálix aí é apenas uma das coisas que tem dentro da membrana, tá? E quem foi que descobriu que a membrana era assim? Cara, Singer e Nixon. Os caras, os picôs das galáxias aí que desenvolveram o modelo mosaico fluido, tá? Ou seja, Patrick, eu nunca entendi isso daqui. Mano, tudo isso aqui se mexe. Literalmente é isso. Não é estático, não, tá? Agora, tu percebeu aqui o seguinte. A gente tem aqui proteínas integrais e periféricas que formam também as suas membranas. Está integral, está participando integralmente da composição da membrana. E a periférica está aqui na periferia. Bem óbvio isso, né? Agora, vamos aqui para o fim da miada. Se você acha que na membrana tem mais fosfolipídio, você está muito enganado, tá? Tá? Então, é só você. Estou só luçando a ave maria. Olha só. Tem mais proteína do que lipídio, tá? Então, eu já vi prova de concurso perguntando, falando alguma coisa sobre membrana. E estava dizendo que a quantidade de lipídios é superior à quantidade de proteínas. E tem outra opção que dizia que a quantidade de proteínas é superior à quantidade de lipídios. Agora, é claro, né? Dentro do contexto da questão, explicando de um jeito totalmente troncho, mas a opção queria dizer isso. E a opção correta era essa, que em termos de quantidade, a proteína tem mais do que lipídios, tá? E aqui está as proteínas integrais e periféricas. Diversos canais. Ah, Patrick, quando é que a gente vê esses assuntos aqui de canais e pararará que você vê na prática? Mano, quando você está vendo uma aula de tecido muscular, vai ver contração muscular, Tu vê lá, mano, que tem aqui canais específicos que entram em pulsos nervosos, que proporcionam aí a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Então, você vê ali na prática a membrana. Quando você está estudando a questão de transmissão de impulso nervoso, Tu vê aí também na membrana as polarizações e despolarizações, a bomba de sódio de potássio. Tudo isso ali, parceiro, é a nível de membrana, tá? E um detalhe importante também, fagocitose, hipnocitose, aquele blá 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 blá, também envolve membrana. Outra coisa que também envolve membrana são as especializações que existem aqui fora. Eu vou estar gravando para vocês uma aula falando dessas especializações, tá? Que é microvilosidades, funções tipo gap, que são as... Gente, quem liga uma célula com a outra não é cola super bondi não, minha gente. Tem que ter proteínas específicas, canais específicos para poder possibilitar a comunicação entre essas células, tá? E aqui eu tenho uma imagem de um glicocálix, tá? Que é basicamente aí glicoproteínas e glicolipídios, tá? Que ficam aqui na membrana e são responsáveis por recepcionar diversos tipos de moléculas, tá? Até mesmo tipo sanguíneo, muitas vezes também, aí se você for se aprofundar no assunto, o glicocálix também está ligado até mesmo com a questão de tipo sanguíneo, rejeição de coisa pelo seu corpo, então, essas anteninhas parabólicas aí são totalmente importantes, tá? São marcadores que existem dentro da membrana das suas células. Ok, gente, olha só aqui o filamento de actina, beleza demais. Não sei por que foi que eu falei isso, é porque eu dei uma aula de tecido muscular e apareceu aqui a actina. Sincronicidade, o nome disso. Gente, eu espero muito ter contribuído de alguma forma aí para a tua vida, tá? Dizendo para vocês aí o que cai em prova de concurso e sendo bem direto. Apoia meu canal, parceiro, deixando teu like aí para o professor aqui continuar postando para vocês vídeos, tá? Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Bye, bye!